Olá, bem-vindos para mais um vídeo do canal, dessa vez no canal do Professor Kennedy. Para quem não me conhece, eu me chamo Natasha, tem um canal aqui no YouTube que se chama EstudaQuePassa.Medicina e hoje o Professor Kennedy me chamou para dar algumas dicas de estudos para vocês. Então, pegue um lápis, pegue um caderno e anota tudo. Eu já brinquei lá no canal que eu sou louca das planilhas, eu gosto de deixar tudo em planilhas. Por exemplo, as aulas do Bio Explica, eu fiz uma planilha para elas, ele já forneceu o que ele vai dar em cada semana. Eu separei semana 1, semana 2, a 3 e coloquei os tópicos que ele tem em cada semana. Coloquei colunas para eu dar um ok, para ver quantos exercícios eu fiz. Então, cada semana que vai passando, eu vou anotando e vou colocando um marca-texto em cima, por exemplo, DNA. Eu tenho dificuldade. Então, eu passo marca-texto de uma cor que eu saiba que lá é dificuldade e na hora de revisar vai ser um pouquinho mais fácil. Eu sei que tem que dar mais atenção para aquela matéria. E ao lado, além do ok para dizer que eu assisti o vídeo, a teoria, eu ainda tenho o campo de exercícios. Então, por exemplo, ele fornece 10 exercícios do simulado após o vídeo. Eu acertei 9, então eu escrevo lá 9 de 10. Então, eu tenho noção de como que eu estou indo naquela matéria na hora de resolver exercícios. Então, fazer planilhas pode te ajudar bastante a se organizar, principalmente você estudar sozinho. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal do Professor Kennedy e no meu canal, estudaquepassa.medicina. Eu também sou bem atuante no Instagram, estudaquepassa.medicina também. Então, me siga lá. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um pouquinho de dicas que eu tenho para dar, mas dessa eu volto aqui outro dia. E eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!